Antes da glória e ressurreição de Jesus Dê-lhe na ceia e sem pegar Deus em comida e vinda pra nos salvar Quando amanheceu e a eterna plena missão E surgiremos por Deus nesta vida escondida no pão E quando amanheceu e a eterna plena missão E surgiremos por Deus nesta vida escondida no pão Para lembrar-nos da glória do Senhor Nós repetimos como Ele fez E quando amanheceu e a eterna plena missão E surgiremos por Deus nesta vida escondida no pão E quando amanheceu e a eterna plena missão E surgiremos por Deus nesta vida escondida no pão E nos prepara a glória do céu E nos prepara a glória do céu E quando amanheceu e a eterna plena missão E surgiremos por Deus nesta vida escondida no pão E quando amanheceu e a eterna plena missão E em cima também no pão E quando amanheceu e a eterna plena missão E quando amanheceu e a eterna plena missão Pareço de liberar, e todo o amanhecer, que a eterna plena visão desce o que Deus procurou, Nesta vida escondida no pão, e todo o amanhecer, que a eterna plena visão desce o que Deus procurou, Nesta vida escondida no pão, e todo o amanhecer, que a eterna plena visão desce o que Deus procurou, Nesta vida escondida no pão, e todo o amanhecer, que a eterna plena visão desce o que Deus procurou, Nesta vida escondida no pão, e todo o amanhecer, que a eterna plena visão desce o que Deus procurou, Nesta vida escondida no pão, e todo o amanhecer, que a eterna plena visão desce o que Deus procurou, Nesta vida escondida no pão, e todo o amanhecer, que a eterna plena visão desce o que Deus procurou,